Três cliques, já era. Vambora, bora. Meu demais. Caraca, velho. Ô, Loide, só porque o Zóio falou teu cabelinho, tu cortou o cabelo, tá tudo penteadinho, é? Não, pô, meu cabelo tá bacante já, velho. Todo arrumadinho, tan-tan-tan. Hoje é sexta, né? É sexta. Testou, né, bebê? Tem que cortar o cabelo aí. Ai, ai. É não, velho. É porque o aniversário da minha filha, terça-feira sem ser nessa, na outra. Eu já cortei o cabelo porque se eu ficar molengando aqui, eu não vou cortar nunca. Pô, até lá já cresceu de novo. Mas é por isso mesmo, pra crescer um pouco. Eu não quero meu cabelo do jeito que tá aqui. Eu quero que ele cresça um pouquinho. Eu não gosto do meu cabelo muito curto, não. Ai, meu Deus. Eu sou criança de hoje. Oxi. Vai aí. O cara pegou a fumaça ali e me lasquei. Mas tu tem sorte que tu tem cabelo ainda, eu que não tenho. Pois é. Tá acabando também. Meu tá acabando já também. Daqui a pouco acaba, meu cabelo. Nível 5, moleque. Prepare-se para a eliminação. Cadê os fuscão? Cadê os cachorros mortos? Vem cá. Ah não, velho. O nível 4 tem... Ah não, vem aqui então. Vem. Olha, pelou, pelou. Pelou. Eu vou entrar pros caras me baterem. Deixa eu carregar o jogo. Tem um cara correndo aqui. Aposto que é nível 2. Meu Deus, velho. Arrumando. Já vai dar 3 horas. Ai, Jesus. Partiu. Corre não, cara. Vem aqui, meu irmão. Vou perder. Ô, Lodge, tu viu por que o pessoal tá meio sumido? Não. Hoje é sexta. Hoje começam as aulas do ensino. Lembra? É, hoje começam as aulas... Na rede pública. A do aula. A minha começa a segunda, ó. A minha começa só a quarta. Meu amigo... A minha nem sei quando começa. Como a minha escola é uma escola técnica, então começou mais tarde. A minha começou ontem, na verdade. Ô, Lodge, mandaram um privado aqui pra mim falando assim... Pergunta pro Lodge, quando ele foi cortar o cabelo, como é que ele pediu pro barbeiro cortar. Ah, posso que foi o Lipe. Lipe? Foi o Lipe que mandou isso, não? Aposto que foi o Lipe. É, o Sim. Deixa eu ver, peraí. Nossa, não dá pra entender porque é cheio de símbolo o nome da pessoa. Ah, então não é o Lipe, não. Caramba, meu irmão. Ah, o Lodge já foi de toddy, já. Pra nível 4 desafiar. É, mas esses caras nível 4, nível 5 desafiando os nível 1 é bosta, velho. Tô de loja. Nível 2, nível 2 que eu tava era o Vivian. Caramba, velho. E aí, Abraão, beleza, meu irmão? É de coelho Insta, velho? Qual que é o Insta do coelho? Acho que é a lixa de Ambrose. Ah, não. O meu Instagram, eu não mexo, acho que faz uns 2 anos. E a última vez que eu meti foi uma vez que eu tive um acidente quando eu tava fazendo a barba. E sem querer, eu dei um talho no cabelo. Aí eu raspei a cabeça inteira, eu tirei uma foto por dia até o cabelo crescer. Aí, ó. Eita. Imagina que... Só tem minha cara feia com o cabelo careca e depois o cabelo crescer ainda. Só entre mim que vai ver os restores dos outros. Foi isso. Foi um conqueiro. Foi um conqueiro esse aí. Foi idoso esse dia. Nessa época, eu tava usando a... Tipo, barba por fazer. Aí eu tava com a maquininha de cortar cabelo assim, fazendo a barba máquina 1, né? Aí eu peguei... Aí o espelho da minha casa, é aquele tipo espelho de teatro, né? E um monte de luz em volta do espelho. Ela tava com a cara perto assim do espelho raspando, de repente uma lâmpada estourou. Aí eu assustei e joguei a maquina pra cima. Aí fez um rasgo no cabelo. Aí eu tirei a ma... Aí eu peguei a maquina... Aí eu tirei o pente 1, peguei o 0 e passei no cabelo inteiro. Tô igual o Zangief. Eu fiquei, tipo... Lembra da conversa de ontem do Zóio? Falando que iria raspar o cabelo? Então, eu falei, tava parecendo o... O Taurado lá, o Toretto. Tô orado. Tô orado. Nossa, minha esposa na hora que viu aquilo, quase me bateu. Eu já fiz com a barba, velho. Nossa, velho. Rrapar a barba por causa de... Deve ser nem quantos anos que eu não tiro a barba, velho. O rapaz foi fazer a barba que eu faço com a maquininha aqui em casa. Aí eu escorreguei a mão um pouquinho de nada e deu aquela faia. Falei, ah, velho. Aí foi triste, eu tenho que fazer a barba inteira agora. Eu tive que rapar tudo, velho. Ficou igual um neném. A minha esposa falou que eu faço a barba bem feitinho, né? Mas o cabelo, ela não gostou, não. Eu eliminei ela. Acorde o Bronco. Espera pra cá. Vamos tretar, vamos tretar, meu irmão. Quero treta. O cara dá treta agora. Pode vir no nível 30 que eu tô tretando. Mentira, tô tudo bom. Parece. Ó, tem dois caras pra cá. O cara pra cá eliminou alguém aqui. Mas tá indo lá atrás dele. Não, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. O cara tá vindo atrás de mim aqui, ó. Safado, sem vergonha. Bora. Bate na árvore aí, seu otário. Aí, seu otário sou eu que vou pro lado errado. Ah, mano. Na moral, Forza. O otário foi eu, tá vendo? Ah, mas eu achei que ele tinha batido na casa, velho. Bora, Loro. Mas quem bateu? Meu Deus do céu, velho. Tem muita árvore ali. Vai dar merda, velho. Ah, Bili. Bate na árvore. Tô ficando tretando hoje. Deu só um giro no coração aqui agora, velho. Aposto que o Fulipo soltou esse susto aí, velho. Direita, 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 direita. Eita, correta aqui, velho. Ah, era pra ter ido pra direita. Nossa, vai dar merda pra caceta, velho. Ô, coelhinho, culpa tua, velho. Eu falei pra direita, você foi pra esquerda. Pois é, velho. A gente tem que falar de esquerda que eu ia pra direita. Ah, capotei, perdi. Ah, tá bom. A carta abenha legal, hein, Lodge. Ah, não sabia que tinha que as montanhas ali, não, velho. Ah, era. Os caras nem sobem essa bosta aqui. Ah, não vai subir? Agora que sobe. É, eu perdi já. É, mas o cara tá lá na frente. Bye, bye, Johnny. Merda! O coelho falou direita e era pra esquerda. Uhum. 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 Pode ser que foi o Lipe que mandou, velho. Olha lá, Lipe ganhou. Ah, lá, foi ele mesmo. Como é que você perca esses pontos? Isso é o Tudor. Nunca consegui fazer isso. Nem eu. Tô falando. A única vez que eu afastei tudo e ganhei, acho que eu tava com 50 pontos. Esse é o tal do Mula. Não é possível. Bate na árvore. Bate na árvore, cara. Ah, não. Bora, bora. Bora, Juliano. E aí, mano? O cara não bate nenhuma árvore, velho. Olha isso. Você é o Tudor. Pud, Juliano. Aposto que a maçã vai apostar pelo tanto de pontos que você tem. Ó, tem um carro do meu lado. Ah, mas vou agarrar na grade. Nossa, nasci de frente. Nossa, nasci de frente pra grade. Vou ter que dar uma rezinha. Tentar quebrar a grade, velho. Vai, Lloyd. Dá uma rezinha aí, cara. Dá uma rezinha. Dá uma rezinha. Para o Frey e vai. Isso, Lloyd. Isso, Lloyd. Isso. Pega aí o nível 4, 5, 4. Já vai atrás do Fusco ali em cima. Já vai atrás dele já, né? Sou bom. Pode ir não. Ele vai pegar um carro lá na frente. Olha, carro arrombadinho. O outro vai pegar, o outro vai pegar, o outro vai pegar. Pegou. Ele vai tentar com o cara dali, velho. Ele fugiu, ele fugiu. Foge não que eu tô atrás de tu, meu irmão. Foge não, cachorrinho. Cachorrinho, vem cá. Luiz Amel. O que foi? O que foi? Não, eu lembrei do analisamento das antigas. Ai, bati a cara na árvore. Meu Deus do céu. O cachorrinho comeu o osso. Bora. Volta aqui, doguinho. Ah, que legal. Um Velocitor. Nossa, mano. Aí. Bora. O Velocitor deu pela ponte. Nada. Boa. O cara mandou o cachorrinho. Nossa, bateu no cachorro lá, velho. Pelo amor de Deus. Jogaram o cara longe, velho. Sacanagem, velho. Aposto que você quer dar live. Ela tá me seguindo, ó. Mataram o cachorrinho. Agora acelera, Lloyd. Vai embora. Ai, meu Deus do céu. Tem muita árvore aqui agora. Agora é na sorte, não. Não tem, não. Aí, tem uma ponte aqui, cara. Ai. Bati na ponte. Vai, X5. Tá chegando. Tá chegando. Tá ficando fosquinha. Esse cara tá na live, esse carro azul. Com certeza. É uma X5. É. Vai embora lá. No meio de tomar a banca. Vai ter um cara parado aqui já, ó. Mas se os caras ficarem guardando o caixão, é uma revolta com isso, cara. Os caras com o nível 6, fica do lado do nível 4, só guardando o caixão. Bora, bora, bora. O cara correndo, o cara correndo ali. Vai, Lloyd. Vai. Ah, meu jogo travou. Não, mas não for. Eu acho. O cara. Obrigado.